Estou te esperando aqui Eu já fechei a porta, pode vir Estou te esperando pra fazer O que tens que fazer Meu coração aberto já está Te peço, vem encher este lugar Te entrego tudo o que eu tenho e sou E também quem não sou Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer Que a tua graça já me basta Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer Que a tua graça já me basta Estou te esperando aqui Eu já fechei a porta, pode vir Estou te esperando pra fazer O que tens que fazer Meu coração aberto já está Te peço, vem encher este lugar Te entrego tudo o que eu tenho e sou E também quem não sou Eu só quero tua presença Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer Que a tua graça já me basta Eu só quero levantar Eu só quero tua presença Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Só quero levantar a minha voz Pra te dizer Que a tua graça já me basta Sai daqui Eu não quero mais Saí daqui, eu não quero mais Saí daqui, me deixa morar Eu não quero mais Saí daqui, eu não quero mais Saí daqui, eu não quero mais Saí daqui, me deixa morar Eu só quero Tua presença Eu só quero Tua presença Hoje não vou te perder nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a Tua graça já me passa Eu só quero Tua presença Hoje não vou te perder nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a Tua graça já me basta Eu só quero mais Eu só quero mais Obrigado.